Pessoal, presta muita atenção porque já tá chegando no fim. Se você não sabe, eu tô sorteando essa Butterfly Manchado de R$2.600 e pra você participar é muito simples. Basta você entrar no CS Bonet, que é o melhor site pra você abrir umas caixas e pegar umas skins dentro do CS e depositar qualquer valor utilizando o cupom POLIX. Você vai receber 40% de bônus e também vai ter o direito de participar do sorteio da Butterfly Manchado. Basta preencher o formulário que fica aqui na descrição. Mas ó, como eu já sei que eu não tenho nenhuma credibilidade, eu trouxe uma pessoa pra falar com vocês e dessa vez ela vai falar o cupom CERTO. Ô galera, usa o cupom POLIX, tá bom? Alegria! Se a bala come ser pouso, no meu show mesmo é que o pouso, tapa na bunda ela pouso, quer ser rico e tem um pulso. Ó, bicho! Aaaaah! Aaaaah! Sinto a vibe como o Pouso, ah! Hoje a noite vai chover grana, melhor nem trazer o guarda-show, ah! Sua gang vira cash, ah! Bata de frente, tu sai cheio de pôr! Pulei no bloco ela, ah! Fumaçando o nego, ah! Aqui é o caverna t Epic já! Hahahahahahaha! Tá Volta, 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 moleque. É loucinho, meu irmão. O tanto é um tap na primeira... Gratuita, que isso? Tudo melhor, moleque. K20. Ei, joga, joga. Ai, eu não aguento mais contar e ver que fica contando a minha grana. Faz um trampolim de dólares e porra, na minha piscina é de grava. O meu gato já não come raça. Ele não come raça. Ele é guiada, pai. Melívio. Ei, ei, ei... Ei, ei... Ah, tapando a bunda, ela pôs Ah, quer ser rico e ter um pôs Ah, nessa bala você pôs Ah, sinto a vibe como pôs